Oi, eu sou o Pudinho, sejam bem-vindos para mais vídeo e hoje eu estou aqui no Marretão junto com o Giancoffi Oi gente Junto com a Dayana Oi Gareles E junto com o Fofinho E hoje a gente vai fazer o desafio do pause que vocês me pediram muito E como vai funcionar, cada um vai poder pausar todo mundo, tipo duas vezes Tipo, o Giancoffi pode pausar eu uma vez e depois pausar eu ou outra pessoa Enfim, vamos lá para a partida e já deixa seu like Gente, começou e vamos lá, a Dayana é o Marretão Gente, lembrando que vocês só podem pausar duas vezes duas pessoas diferentes, ok? Ai meu Deus, tá Ou a mesma pessoa, vocês que sabem É, pode pausar o Marretão e o Marretão pode pausar a gente, mas só duas vezes Ó, Dayana, não é duas vezes cada um, é duas vezes tipo só uma pessoa, ok? Ok Tipo, não posso só usar tipo, duas vezes Acho que deve entender, todo mundo sabe como é que é esse jogo Tô hackeando Gente, pra despausar é play, tá? Que eu falei despausar no outro vídeo e todo mundo comentou que é play Enfim, vamos lá A Dayana vai ficar aqui, gente, hein? Todo mundo tá assistindo, tá? Que eu vou brincar Eu vou falar de você E eu falei num vídeo do meu amigo, eu falei display Mas quem é? Display Minha vida, eu sou o Giancofe Tô terminando um PC, Dayaninha? Não queria falar nada Aí também, chá, chá, chá Que bizarro Eu vou guardar os meus paus e ir pro final Cadê você? Mentira, Dayana Ah, não Aí, hackei um Já Talvez eu errei Ai, meu Deus Ai, vai lá, pega o Gian Ai, eu sei onde você tá, Giancofe Eu vi onde tu errou Meu Deus Gente Olha, se eu ver a Dayana, eu vou dar um pause e vou sair correndo É Mas ela pode pausar eu também Então isso é muito complicado Aham Tanto eu posso A gente pode se pausar, na verdade É É verdade Ai, meu Deus Imagina A Dayana vem e eu vou na Dayana Daí a gente diz o pause uma pra outra Então, né Aí é só ficar pausada, né Na verdade é só uma escolha de se pausar e fugir Gente, a Dayana tá atrás de mim, misericórdia Aí alguém tem que falar play Naqueles É Alguém fala pausa pra mim Não, pelo amor de Deus Achei um PC É, se eu quisesse eu podia pausar agora o fofinho Falta um Não pausa nem onde tá sua maldosa Não, temos que usar o pause a favor nosso, gente A favor nosso Ou não Nossa, eu não gostei Gente, só eu que não vi nenhum de vocês ainda É, eu também não Eu não achei PC A Dayana tinha me visto, mas eu fingi Eu tô no último PC Ô gente, na hora de fugir Fugir, vamos pausar a Dayana Achei Pause Pause, 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 Dayana Quem tá pausado não pode pausar Tô indo aí Acabei de inventar isso Tô indo aí, gente Natália, você tá terminando? Abre a porta Eu não, por causa que a Dayana chegou lá Ah, eu tô Play, Dayana Play, play, play Ai, que quenga Que misericórdia, gente Todo mundo sumiu, meu Deus Que misericórdia Baixa, baixa, baixa Meu Deus, gente O que? Não, o Fofinha grisou tanto que até o Skype já não quer que ele gris Você pode pausar a Dayana se quiser Pause Pause, Dayana Não vale O Fofinha te pausou, Dayana Ah, tá Tudo, eu não escutei Meu Deus Deixa Fora Giancoff, pause Ah, não Ah, não Olha onde eu tô, gente Vocês tem que viver Onde eu pausei, misericórdia Ô, Fofinha, não se esquece de playada Eu não Playada Eu saí daqui Ah, isso aqui tá uma confusão Eis que a gente não sabe fazer o desafio de paus Dá play na menina Coitada Ai, meu Deus Eu tô aqui pausado Play, Gia Play, play Ai, que top Tá bom Ô, Fofinha O Fofinha despausou? Eu despausei Vai logo, minha filha Eu te desfusei Alerta Ai, vamos Não, calma Não, tem que esperar Giancoff, cadê você? A gente tá aqui numa porta Ah, tá Eu tava abrindo a outra Vamos, vamos Vamos Fui Ai, meu Deus Giancoff, tu escapou? Giancoff Não Quer ver que ele ficou lá Ai, meu Deus do céu, gente Giancoff E agora é só o Giancoff Pode pausar Porque ele tá na partida Pessoal, vamos lá pra próxima partida A gente ainda vai se entender aqui nesse jogo do pause Mas enfim, vamos lá Gente, começou Eu sou besta Ou marretão Como vocês preferirem chamar E gente, a gente mudou algumas regras Agora cada um pode pausar somente uma vez Pra ter mais graça, né? Enfim O ômega 3 Compre agora o ômega 3 E seja 20 vezes mais jovem Eu nasci com um PC Rofinhos, acalma com seus berros Meu Deus Eu espero que vocês não me pausem Guarda o seu pause O pause Será usado Quanto mais Com sabedoria Quando a mensagem já pausar ela Pra ela ficar ali parada Let's kill this Love Tar-tar-tar E aí? Direitos autorais pegos Aqueles Opa! Não, não, não Não me pausa Sai, sai, sai Eu não vou usar agora, não Cadê? Fum Fum E aí vinha Tava Meu Deus Gente, ignorem os gritos e berros do fofinho Muito dico, né? Let's kill this Cadê vocês, amiguinhos? Eu posso pausar um de vocês também Eu estou achando meu computador Você não pode nada não, Natasha Nossa Que absurdo Eu ia usar Nossa, eu achei 500 PC menos vocês Opa, Dayana Ai, socorro Opa, Dayaninha, Dayaninha Vai para a Dayaninha Cadê as bombas? As bombas Gente, juro Não tinha uma coisa por aqui? Uma cápsula de guardagem? Nossa, Dayana Você está com muita sorte O jogo está a favor de mim Não vou te pausar Dayana Volta aqui, Dayana Dayana Volta Gente, ela escapou de mim Essa é a Dayanita Essa é a Dayanita Dayana é flash Hashtag flashback Ah, sumiu, gente Vamos procurar outra pessoa Nossa, falta três computadores Meu Deus Agora faltam dois Xa, 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 xa 10 de ano Meu Deus Vocês estão muito rápido hoje Não vale Meu Deus, gente Ela está ali O quê? Ah, eu estou aqui? Está não Está no mapa Sabe Você está no mapa É, está lá longe Ah, eu estou sabendo Esses papos de vocês É, está no mapa Está lá Eu sei Você está no mapa Não sabe não Xa, xa Xiricórdia Ela sabe sim Ai, meu Deus Pause 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 Ah, não, mano Sério, isso Tudo bom Pode mexer a câmera Pelo menos pode Pode E quando vocês vão me dar play Não pode ser a partida inteira Roda Roda Oh, pode despausar Oh, Fofinho Sério Eu vou te pausar Ela se despausa Sozinha Tudo bom Tá Deu Deu play em mim já Jad Tá Jad Ai, que raiva Misericórdia, calma Calma Dayana Dayana Senhor Ana Eu sei onde vocês estão Eu sei Vem, Fofinho Ninguém mandou você me pausar Xa, xa, xa Eu não acredito Gente, vocês viram que eu bati com a mão Ai, que raiva Por fim, você não veio aqui não, né Você não veio aqui não Esse jogo tá a favor dos survivors Opa Opa, Dayana Você não escapa Ai, eu vou terminar Vamos, vamos Não, vamos terminar Vão deixar suas amiguinhas pra trás, é? Não Dayana, você consegue Tá morrendo O que? He, 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 he Dayaninha, você tá presa Ah, não Nossa, ela tá lá pro outro lado Ah, eu sei onde vocês estão Tá morrendo Ó, se alguém for salvar Ó, eu vou deixar o meu pause Pra, pra pausar Ai, não acredito que eles fugiram Quando alguém for fugir Adoro Ai, eu vi você, Jocó E Ana Eu vi Vocês não vão me escapar, não Vocês não Cadê? Ai, vocês foram pra outra porta, né? Ai, eu aqui, molezado Já salvaram a Dayana e eu aqui Gente Vem, gente Eu vou pausar, alguém Jankoff Calma Eu só vou achar Vem Ah, tá Vai, vai Ai, que suco Calma Jankoff, você não me escapa Não, eu te escapo Te escapo, tudo bom Pause, Jankoff Pause Ah, não Ah, mas eu pausar no carbom Mas eu vou tapar Ai, meu Deus Jankoff Ai, gente, cadê? Eu tô pausado Agora eu só preciso achar esse homem Olha onde eu pausei Nossa, que absurdo Que maravilha, gente Não, não Tomas vai dar empate, ó Dois escaparam e dois... Não, só um peito Prezo, sou louco Jankoff Mentira Não Aê O poder do pause venceu Aquelas Não Jankoff Vou te dar um soco Aqueles, né E, pessoal Vou ficando por aqui no vídeo de hoje Se você gostar Deixe o seu like Mandar Acho que o canal de todo mundo Vai estar aí na descrição É isso Um beijo a todos E fui Comentem mais mapas Pra eu fazer o desafio do pause Tchau 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 Tchau